Uma das máximas da minha metodologia é observar os índices inerentes aos valores específicos. Então aqui a gente tem na tela o IFMC, que é o índice de setor financeiro. Esse padrão que nós temos desenhado aqui na tela, é um gráfico diário, é denominado punha de baixa. E o caminho mais natural é que o IFMC, preço ou a pontuação, melhor dizendo, venha na linha superior, e aí provavelmente vai romper essa linha e colocaria o Ibovespa em um território comprador. Então esse aqui é o IFMC. BBDC4, um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil e tem um peso importante para o índice futuro e para a composição do Ibov, opera perto das suas mínimas recentes. E esse padrão, que apesar de raro, tem ocorrido com alguma frequência no Brasil, o nome é Três Rios ou fundo triplo. Então é um padrão raro, para quem encara isso aqui como um retângulo, está na base, então tende ao movimento de recuperação por dar propriedade de compra no curto prazo. A minha exposição ao setor, hoje eu acho que uma carteira, ela provavelmente passa por algumas exposições a varejo, mercado imobiliário e também grandes bancos. Eu entendo que Santander, observando o fundamento em relação preço-lucro e mais alguns fundamentos interessantes, e o próprio preço que ela negocia é o ativo dos grandes bancos mais descontados, e ela tem um sinal aqui já de virada, está rompendo média de 5, deve buscar de 21, quem sabe até quinta-feira, e acima da média de 21 nós seríamos o que eu chamo de algo novo e uma possibilidade de valorização grande no mês de janeiro. O BBS3 não seria diferente, o Banco do Brasil caiu muito fortemente. Se hoje eu fosse fazer uma exposição a banco, eu ficaria em dúvida entre o Banco do Brasil, que está no chinelo aqui, como diz a garotada aí, né, dá para traçar uma linha de tendência, ela está justamente tocando essa LTA, e nada mais é do que uma linha que conecta os fundos, né, fundos do dia 22, posteriormente 23 de novembro, 22 de outubro, 23 de novembro, e ela está na, vejam só, dia 22 de outubro inflexionou, 23 de novembro, e agora a gente está no dia 28, então até pelo tempo, né, é uma situação interessante para uma inflexão. Agora, eu poderia trocar a Sambi11 por Bepac? Na minha carteira poderia, mas por enquanto eu vou manter, mas se hoje eu fosse montar uma posição nova, a velha história da Mega Sena, eu acho que se eu ganhasse na Mega Sena, eu colocaria uns 30 milhões em Bepac, porque Bepac a 21 com 14 é como se fosse a Pets 3 do setor bancário, é algo exótico e histórico, né, no começo do ano que vem, quando ela tiver 28, 27 reais, quem está assistindo o programa vai lembrar do que eu estou falando, né, Bepac a 21 com 12 é uma rara e histórica oportunidade, né, inflexionou, ela faz um movimento corretivo, em Bepac, eu vou mostrar uma das minhas técnicas aqui rapidamente, quando você tem investidor, investidor, é uma situação parecida, por exemplo, Bepac, ela vinha numa tendência de queda e ela faz um movimento de alta e volta a cair, eu não vou traçar de forma milimétrica aqui, mas você pode traçar retrações de Fibonacci, milimétrica é quando eu pego a máxima e a mínima e eu traço ali certinho, né, ela está nesse momento na retração de 38,2, portanto provavelmente vai iniciar um movimento de recuperação entre amanhã, quinta-feira ou na segunda, quando volta a liquidez dita normal. Então são os principais bancos aí na tela, se tiver mais algum eu estudo também. E aí E aí E aí E aí E aí